Música Príncipe médico da Bulgária apresenta namorada oficialmente. Mírculo Sájónia Cuburgo, de 28 anos, namora há vários medos com Marta Embida, mas só agora apresentou em público, num casamento em que também estavam presentes os reis eméritos da Espanha, João Carlos e Sofia. Conheça o príncipe que se está a especializar em gastroenterologia. Há menos um nome na lista de príncipes solteiros mais cobiçados da Europa. Mírculo Sájónia Cuburgo, de 28 anos, provou que o namoro com Marta Embida é sério, levando a namorada ao casamento de José Maria Martínez Almeida, presidente da Câmara de Madrid, e Teresa Urquijo, neta da princesa Teresa de Borbón dos Cecílias e Borbón Parma, que contou com a nata da elite espanhola, incluindo os reis eméritos da Espanha, João Carlos e Sofia. Mírculo Sájónia Cuburgo partilhou inclusivamente uma fotografia com a namorada nas redes sociais, tirada no casamento. O príncipe da Bulgária escolheu uma carreira peculiar para um membro da aristocracia. É médico e está a especializar-se em gastroenterologia, no Hospital Clínico São Carlos, em Madrid. Mas não é assim tão estranho, uma vez que o seu pai, o príncipe Cubarte, de Sájónia Cuburgo-Gotá, e Gómez Acebo, também é médico-sururgião. De acordo com a vanitatis, Marta Embida é anestesista, o que significa que o casal se terá conhecido no trabalho. Mírculo Sájónia Cuburgo-Gotá e Róio Vila Nova, como é conhecido civilmente em Espanha. É um jovem médico, tal como o seu pai, o príncipe Cubarte, príncipe de Panagruichi. Mírculo é príncipe da Bulgária, duque da Saxónia e neto do rei Simeão II. O príncipe Cubarte é um iminente médico especialista em cirurgia do aparelho digestivo e do cólon, tendo transmitido esta vocação aos seus dois primeiros filhos, o príncipe Mircú e o príncipe Lucas. O príncipe Mircú, de 28 anos, é o neto mais velho do rei Simeão II. Embora o dinástico e herdeiro mais velho seja seu primo, o príncipe Bóris, príncipe de Tarnovo. O príncipe Cubarte é, por sua vez, o terceiro filho do último rei dos búlgaros. Em 1967, enquanto a família real espanhola vivia exilada em Portugal, a infanta Pilar casou-se com Luís Gómez Acebo e duque de Estrada, conde de La Torre, primo germano de Margarida Gómez Acebo. Margarida casou-se com o rei Simeão II da Bulgária, na Suíça, em 1962. O rei Simeão II e a rainha Margarida tiveram quatro filhos e uma filha. O rei Simeão II, agora com 86 anos, voltou a viver na Bulgária. Durante o período de exílio, ele estabeleceu-se no país de sua esposa, onde os seus filhos cresceram. Alguns dos seus filhos, principalmente o príncipe Guirile, cresceram muito próximos do atual rei Filipe VI. Todos os cinco filhos do rei Simeão e da rainha Margarida casaram-se com cidadãos espanhóis.